Oi, gente! Eu acho que aí do outro lado da telinha vocês até levaram um susto com o título do vídeo, né? Mas hoje eu vim trazer um vídeo bem diferente aqui pro canal. Eu quero mostrar pra vocês um perfume que me deixa assim louca no bom sentido, tá? Um perfume que quando eu sinto, no caso, no meu esposo, me dá assim uma sensação, sabe? De querer abraçar a pessoa, de querer estar junto, de querer dar beijo, abraço, enfim. Tudo que vocês possam aí imaginar do outro lado, tá bom? Esse perfume, muitos vão até levar um susto, né? Quando eu mostrar, porque ele não é assim um perfume bombástico, não é um perfume cheguei chegando. Só que é um aroma que me agrada, tá? De sentir no sexo masculino, no caso do meu esposo, né? E assim, me desperta assim algo assim das melhores sensações que vocês possam imaginar, tá bom? E também fazer uma homenagem, né? Ao público masculino, que eu também tenho vários inscritos homens, mesmo eu falando praticamente de 100% de perfumes aqui femininos. Tem muito homens que me acompanham, que comentam e eu agradeço, tá? A confiança e o carinho de vocês e o respeito, né? Hoje eu vim falar de um perfume, gente, que ele é da marca Diaboticário, tá bom? Então, antes de eu mostrar ele, eu quero falar pra vocês que assim, quando eu conheci, eu vou, né, contar a história de como esse perfume me agradou através do meu esposo. Quando eu conheci meu esposo, ele usava um perfume, tadinho. Ele nunca foi apegado a essas coisas de cheiros, nem nada. Hoje que ele tá mais porque eu loto ele de cheiros e ele também fica na curiosidade, né? Porque vocês sabem, a mulher, ele edifica a casa. Então, geralmente, quando o homem casa, ele fica muito parecido com a mulher. E assim, meu esposo, eu noto que ele, muita coisa assim, ele pegou as minhas manias e eu peguei as deles também, né? Porque é um casal. Mas ele não era apegado a essa questão de cheiro, nem nada. E eu sempre gostei de perfume, sempre gostei de perfume. E assim, quando a gente namorava, ele passava perfume assim, só pra sair, assim, quando era algo muito importante. Eu falei, nossa, mas eu tenho que passar perfume até pra dormir, né? E hoje, gente, ele usa um perfume que vocês não têm noção. Às vezes ele ganha de mim. Assim, às vezes quando um perfume é agradável, ele seca rapidão o frasco. Ele usa perfume pra tudo. Você tomar 10 banhos, 10 vezes ele usa perfume, usa perfume pra dormir, pra sair. É muito engraçado, tá bom? E o perfume que eu mostro pra vocês, gente, que super me agrada, me agrada mesmo. É um perfume que não é lançamento. Ele foi lançado em 2006, tá? Mas a versão que eu tenho é essa de hoje, que até mudou o frasco, que eu acho lindo, por sinal, parece perfume aí, o frasco, né, importado. Que é esse aqui, ó. O Zahad, o Dioboticário, que tá nesse frasco belíssimo. Que eu não sei se dá pra vocês verem no... Porque eu tô gravando aqui à noite, tá? Praticamente ao vivo esse vídeo pra vocês. É, porque eu sou assim, quando eu quero gravar, eu falo, vou gravar agora, porque eu tô inspirada agora. E esse frasco, gente, é belíssimo. Ele tinha também na versão antiga, que era quadradazinha. Eu achava linda aquela versão, mas eu confesso pra vocês que essa versão tá bem mais chique. E, assim, a apresentação, o tamanho, assim, é... Sabe? O frasco é pesado, o tamanho dele eu acho super adequado. Esse perfume que é relativamente novo. Eu dei pra ele recentemente. E olha o tanto que ele usou, porque ele sabe que eu sou apaixonada nessa fragrância. É sério, é só ele usar que eu fico igual, assim, sabe? Toda hora eu fico atrás dele, cheirando ele. É, porque, eu vou falar pra vocês, mesmo sendo uma fragrância bem presente, não é aquele perfume, esse bombástico, tá? É, bombástico no sentido, estilo Malbec. Porque eu sei que tem muita gente que usa, é um dos perfumes mais vendidos da marca, e masculino. Só que, particularmente, não é um perfume que me agrada. Nossa, eu tomei um ranço daquele perfume, gente, que vocês não têm noção. Mas, enfim, voltando a falar dessa belezura. O frasco é esse. A tampa é belíssima. Olha só. Como a tampa é bela, gente. E o que eu acho mais chique nessa tampa é que tem um imã, ó. Olha só que coisa mais espetacular. Parece os frascos, né, da Dior, o Joy, da Dior, assim, tem um imãzinho. Eu acho hiper mega chique. Boticário tem que fazer, assim, um frasco nesse modelinho, um perfume feminino, tá? E ele é muito bonito. Essa versão dele aqui é de 90ml, tá bom? E, nossa, que fragrância deliciosa. Aqui, eu vou falar, assim, algumas notas, né, que compõem essa fragrância, só que eu não sou especialista em perfume. Eu gosto de falar o que eu sinto, né? E ele, gente, ele tem um cheiro de homem limpo. E tudo que a gente gosta é homem limpo, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que pra um homem usar essa fragrância, ele tem que ter um conjunto todo. Ele tem que estar com o cabelo arrumado, tem que estar com a barba feita. Que é outro detalhe também que eu acho lindo, 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 lindo. Esses estilos que o homem usa barba, né? Tanto que meu marido, ele não tinha hábito de usar barba. Então, toda vez que ele tirava a barba, gente, eu ficava tão assim, murchinha. E ele hoje já sabe que eu sou apaixonada, porque tem mulher que não gosta, que incomoda. Eu não tenho isso não, tá? Eu acho lindo o homem com barba. E, assim, eu notei algumas notas aqui. A Boticário, né, fala que ele é um perfume amadeirado aromático. Eu, particularmente, não sinto esse amadeirado nele. Porque eu, sinceramente, perfumes amadeirados não é aquele que me agradam muito, tá? Quem me acompanha sabe que meu gosto não é assim, aquele... Sabe, os amadeirados não ganham meu coração, não. Mas, aqui fala que ele é um amadeirado. Eu, particularmente, não sinto. Eu sinto muito notas verdes, né? E o Boticário fala que ele tem essas notas verdes que ele tem. Mas não fala quais. Fala que ele tem também terpergamota. Tem orquídea. E ele é um perfume levemente amiscarado, né? Ele tem um ambar também, que eu acho que dá essa quebrada. Mas eu acho que essas notas verdes é o que dá o diferencial nessa fragrância. Que dá um cheiro, assim, de homem limpo mesmo, tá? Mas limpo e cheiroso é um perfume que é ótimo pra você... Assim, no caso, né? Se você quer conquistar aí uma garota. Pra um encontro, gente. Nossa, porque nada... Eu acho que pra um encontro tem que ser perfume estilo Zahad. Porque, às vezes, se você for pra um perfume muito forte, eu acho que dá uma sensação até um pouco sufocante, no caso, o meu gosto, né? Tem que ser um perfume Zahad, que é aquele perfume que tá em você, que deixa você cheiroso por conta própria, não é invasivo. Porque tem perfume, gente, que é sério, pregui em tudo. E assim já se torna um perfume invasivo, né? E esse aqui, não. Ele é totalmente, assim, comportado, mas elegante ao mesmo tempo. Nossa, é muito bom essa fragrância. Muito boa mesmo. É um dos meus preferidos. Preferidos mesmo, assim, quando ele usa. Depois eu quero fazer um videozinho e mostrar todo, assim, pra vocês. Mas o que me deixa, assim, mais, mais, mais louca, no bom sentido, é esse aqui, tá? Lógico que eu posso estar mudando o meu gosto, olfativo, daqui a um tempo. Mas faz muito tempo que esse perfume ganhou meu coração, quando meu esposo usa ele. E eu não fico sem, sabe? Porque, geralmente, quando o dele tá acabando, ou eu compro, ou ele compra, né? Essa versão aqui eu achei muito chique. Esse aqui foi eu que dei, né? O outro que ele tem é quadradozinho, pequenininho. E é uma fragrância, assim, gente, muito chique. Mas, assim, vocês homens, principalmente, vocês mulheres que querem presentear seu esposo, seu namorado, enfim. Experimentem antes, tá? Porque tem mulheres que gostam de perfumes bem fortes, bem marcantes mesmo. Eu sou mais nessa vibe, assim, de homem cheiroso, de homem elegante. Gente, que perfume. E ele deixa um rastro sutil, sabe? Mas é o que eu sempre falo aqui no canal. Às vezes, o pouco é muito. E isso aqui conquista demais. É, porque mesmo assim, é uma fragrância que, se eu sentir, em qualquer local, eu já lembro, né? De momentos. Enfim. É uma fragrância muito, 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 muito chique. E, assim, quero deixar aqui no canal registrado, né? Quero, sei lá, deixar a minha opinião. Porque eu nunca tinha mostrado um perfume aqui masculino no canal. Acho que é a primeira vez. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E também homenagear os homens, né, gente? Porque tá certo que o nosso universo feminino é lindo, lindo, maravilhoso. Mas o que seria do mundo sem os homens também, né? Os homens têm sua parcela importante. Da mesma forma que as mulheres embelezam o nosso Brasil, o nosso mundo, os homens também têm seu papel fundamental. Porque tudo, né, foi gerado através deles, né? Quem aí, cristão, quem lê a Bíblia, sabe que a mulher foi feita aí através do homem. E a gente tem que respeitar isso, né? Da mesma forma que eles também têm que respeitar o nosso espaço, nos valorizar. Porque, como a gente sabe, a gente somos edificadores. Estamos aqui pra auxiliar eles, né? Na maneira mais positiva. E ele também nos cuidar, nos proteger. O homem, o papel do homem é esse, gente. Proteger, zelar pela esposa, pela mulher, né? Eu sempre falo, sempre, minhas amigas. Eu acho que o homem foi feito, assim, pra isso mesmo, né? Tanto que até o corpo do homem foi feito, assim, perfeitamente. Pra encaixar o da mulher, né? Então, é... A natureza de Deus é perfeita, perfeita mesmo. E, enfim, é tudo de bom. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários quais são os perfumes aí masculinos aí que vocês amam sentir. Nos seus parceiros, nos seus esposos. Que eu vou amar estar sabendo, tá bom? Quero agradecer o carinho de cada um. Gente, ontem, só pra finalizar. Fiquei muito feliz, porque como vocês sabem, eu tava, assim, num período muito corrido na minha vida. E, assim, eu olhando aqui, dando, assim, sabe? Uma repaginada no canal, vendo os vídeos que eu já tinha feito. Pra mim não tá repetindo. E chegamos, né? A mais de 9 mil inscritos. Então, quero agradecer demais, demais. A confiança, o carinho de cada um de vocês. Sabe? Eu me sinto, assim, honrada de entrar no Lares de vocês. Porque o YouTube é um canal que, sabe? Ele não tem limites, né? Então, eu tava até olhando ontem. Tem gente que me assiste, gente, de vários países, assim. Até Estados Unidos, Portugal. E eu me sinto, assim, sabe? Até chocada, às vezes. Porque, como muitas sabem, quem me acompanha... Tem inscritos aqui que me acompanham desde quando eu iniciei. Sabe que eu fiz totalmente, assim, intencional, assim, sabe? Sem intenção nenhuma. Comecei a gravar vídeo porque eu tava de adolescência à maternidade. Tava com a autoestima lá embaixo, gente. Sabe? Xexelenca mesmo. Me gravei vídeo porque eu sempre amei assistir esse tipo de vídeo. De perfumes, de cheiros. E vocês me acolheram com muito carinho. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo.